Nossa, estou exausta, pense. Olha, andei tanto, mas valeu muito a pena. Nossa, tô vendo, a senhora comprou bastante coisa, né? Comprei, viu? Se tem uma coisa que eu amo, é gastar. Ah, já aproveita e já leva pro quarto, por gentileza. Peraí que eu já vou guardar assim. E a senhora ficou, né, de falar pra mim quanto é que a senhora vai me pagar a minha diária, né? Que a gente combinou pra eu trabalhar aqui essa semana. Poxa vida, é verdade, Luísa. Nossa, eu saí tão apressada pra poder comprar essas coisas que eu esqueci. Que eu até falei pra senhora quanto era. Nossa, a senhora disse, não, não se preocupe. Aí, mas ela me disse quanto era. Então, eu quero saber quanto é que vai sair a minha diária, né? Por cinco dias. Meu bem, é assim, como a gente entrou em acordo nesse combo de cinco dias, olha, 120 é o meu máximo, é o que eu pago, tá? Eu vou te contar, as coisas não estão fáceis, viu? Olha, eles estão pagando uma viagem internacional ainda, você acredita? Porque a gente vai viajar no próximo mês e aí eu tenho que comprar. Ah, não, pois, ó, a senhora pega as compras da senhora e mesmo guarda, sabe por quê? A senhora gasta com tanta coisa, né, de luxo. E eu vou dizer bem pra senhora, ter empregada é luxo também, tá? Se a senhora não tem condições pra pagar pra mim, pra eu fazer seus serviços, pra eu limpar seus sapatos, pra eu limpar suas bolsas, pois então a senhora tem dinheiro pra mim, sabe? Porque a senhora tem dinheiro pra comprar qualquer coisa, mesmo pra pagar o meu valor. Então, ó, termina aqui. Não, calma, a gente pode negociar, porque no final vai dar um valor até legal pra você. Olha, o livro não tem conversa, porque é assim, ou é ou não é. E a senhora eu já vi que não é, agora deixa eu cuidar. Gente, o que está acontecendo com essas pessoas?